Na sexta-feira também teve a apresentação do espetáculo Quando as Máquinas Param, dentro da programação do Festival de Inverno. Nossa equipe esteve por lá e fez o registro. O Grupo Imagem de Fortaleza apresentou no Centro Artístico-Cultural da UEPB o espetáculo Quando as Máquinas Param, do escritor Plínio Marcos. O Grupo Imagem existe há mais de 20 anos. A gente trabalha na gramaturgia do Plínio Marcos, desses autores proibidos, Plínio Nelson. E a gente tem um repertório só dos espetáculos do Plínio. O Quando as Máquinas Param é um dos últimos textos que nós montamos do Plínio. E esse texto a gente já está em cartaz há mais de três anos. Violência doméstica, desemprego e falta de dinheiro são alguns dos assuntos trabalhados no espetáculo. O teatro que o Imagem, que o grupo faz, é um teatro provocativo. Um teatro que tira as pessoas do incômodo para refletir sobre as mazelas da sociedade brasileira. E aí, quando a gente traz Quando as Máquinas Param, a gente vai falar do desemprego, vai falar da violência doméstica, que infelizmente é algo muito pujente ainda. Você presta atenção, que eu estou cansando já, não posso vestir. Então, eu vou embora. O festival, há mais de 45 anos, é importante para fomentar a cultura, a arte, não só na Paraíba, mas também no Brasil todo, né? Que dá oportunidade para novos grupos. Já é, acho que, o quarto ano que a gente vem para o festival. E a gente percebe que tem um crescimento, tem muita visibilidade de participar do festival. E eu acho que é uma janela para muitos grupos como o nosso. Não, 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 não. Abertura